Vai, moleque, é lindo! Segura, segura! Caramba, Robertinho! Ô, pegou minha kill! Que peguei, tô aqui, rapá! Tu acha que não calou do momento que eu vejo de quem é kill, rapá? Tá maluco? Tô jogando aqui... Tava na tua frente, ô vacilão, dava pra ver! Tava f*** nenhuma, dava nada! Ô, babaca, para de ser babado! É, babado! Tô levando time nas costas aqui, rapá! Vai ficar me esticando de bobeira! Vai jogar sozinho, então, cabeça de anão! Ia lá! Ah, vai te aderir, ô potão de maionese! Não aguenta dez minutinhos de porrada comigo, ô vacilão, babaca! Tu quer partir pra agressão, então, irmão? É esse mesmo? De nada! Desculpa interromper os cavalheiros da educação, só pra falar que dez minutinhos de porrada é brabo, hein? É, ele não aguenta não, não aguenta! Ah, tu também não aguenta não, cara! Exatamente, pô! Qual foi? Vocês estão do lado de quem? Ah, mas dá razão, né? Quem é que aguenta dez minutinhos de porrada hoje em dia, cara? Tá doido? Ué, como assim, cara? Pô, como assim? Nem os malucos do MMA aguentam dez minutos de porrada, cara? Tem que ter um intervalinho no meio. Você acha que vocês são melhores que os caras? Eu acho! Não vai deixar nada, cara! Não tá fazendo nem exercício nenhum! Tá doido? É, não faça porque eu tô jogando, pô! Sou viciário, irmão! Tá vendo? É, então eu vou alisar caras de viciado na porrada, então! Aproveitando! Não vai alisar, não vai alisar nada, cara! Cala a boca, Corbetti! Tu levanta nem um garfo sem dar uma suada? Vai ficar tirando onda de quem aguenta dez minutão de porrada? Deixa de ser otário! Otarão! Batão! É, tu também, cara! Tu que sugeriu esse negócio aí? Porra, o maluco tava com o homem também! Passando dos limites, tinha que dar uma trava nele, pô! Tem que eu faço o quê? Ah, fazer o quê? Joga com outro time, então! Faz x1 com ele, sei lá! Cinco minutinhos de porrada, então! O que que tu acha? Ah, esse cinco minutinhos de porrada eu já acho mais realista! Ah, moleque! Agora então já é! Fechou! Fechou, então! Vou te chapiscar na porrada, otário! Porra, moleque! Eu vou te lambrar! Fala aí! Fala! Vocês vão sair na mão na quarentena? Esse negócio é responsável! Tu acha que eu tô pensando em responsabilidade, meu amor? Eu quero alisar esse cara na porrada! Eu quero fazer estrogonofe com a carinha dele! É só isso que eu quero! Responsabilidade não é agora, não! Ué, tem que pensar, vai querer na porrada de máscara e luva? Se for assim, tudo bem! Mas se não for, não dá pra ficar colocando os outros em risco, não! É, tem razão, suco de manga! Tem toda razão! Ah, suco de manga! E aí, qual vai ser então? Fala a tua! Para de reclamar, irmão! Deixa de ser reclamão! Não sai perdendo! Não fala o caramba! Tô jogando aqui, ó! Tá reclamando! O que você tá falando, rapaz? Te mudei já, otário! Roberto, você joga sujo demais!